A dança foi feita para o meio, o pessoal do Bahia deixou passar. Espanou a defesa do Cristiúma com o Joilson. Thiago Real vai pressionando o Bahia, cruzamento para a área, falha da defesa, sobra João Paulo! A bola chegou a tocar, me deu essa impressão do jogador do Cristiúma, mas o árbitro está marcando só o tiro de meta. Veja de novo, cruzamento com curva, o zagueiro falha de forma bizonha. O João Paulo Penha consegue bater firme e ela passa o Thiago Real, deu de graça. O perde e ganha é incrível ali pelo meio. Thiago Real girou, entregou para Paulinho Dias. Empurrando na esquerda para João Paulo. fez o corte na diagonal. Abriu na esquerda, boa bola para o Eduardo. Saiu a tabela, João Paulo. Na entrada, Max Biancucci, perna esquerda! Chutou com o lado externo, ela foi à direita do goleiro Luiz. Não pegou bem na bola, mas a jogada foi toda bem trabalhada. Toda ligada até a conclusão final do Max. Aí de novo por outro ângulo. Cristiano, Max tentou fazer a jogada. Não conseguiu, roubou o Cristiúma. Aí o Cristiano puxou para lá, para cá, bateu na rede pelo lado de fora. Assustou e muito agora o gol do Douglas Pires. O Bruno. Foi o Bruno Lopes. Ciscou, ciscou. Mexeu para lá, para cá. E na hora do chute. Bola passa muito perto da trave direita. João Paulo na cobrança. Mandou para a área com perigo. Gabriel Luiz. De ponta de dedo, consegue uma bola difícil. Todo goleiro diz, cabeçada de cima para baixo, é a mais difícil de ser defendida. E foi justamente se protegendo também o Bruno. João Paulo, cruzamento, o Gabriel. Tá, não valeu. Foi marcado o impedimento. Subiu a bandeira. Do assistente. Lá na direita. O Vitor Hugo do Santos, marcando o impedimento. No ataque, olha aí a imagem. O Gabriel subindo. Estava impedido na hora do lançamento. Antes, quando o João Paulo se preparava para cobrar, o Valongo já estava bem à frente dos defensores do Criciú. Max pedindo para ele recuar, ele continuou ficando lá, mesmo um defensor voltando. Voltando, não foi o suficiente para tirar o Valongo da posição de impedimento. Impedimento difícil, mas muito bem marcado. Frente vão ser dois contra dois. Eduardo, o Chiesa se movimenta. Eduardo abriu com o Chiesa. No mano a mano, o Chiesa limpou, bateu. Luiz! Defendeu, caindo ali o Luiz. O Chiesa não bateu com muita força, não. Olha só, procurou mais o chute colocado. Daqui a pouco tem intervalo campeão aqui no Sport TV com muita informação para você. Olha o Bahia chegando. Eduardo, a chance do gol! Isolou! Isolou o Eduardo, caiu na perna boa. Na canhota do Eduardo. E ele ali bate na grama, não entende como perdeu porque caiu na perna aqui. Olha lá. Melhor chance do jogo e de novo uma participação decisiva de Chiesa. Thiago Real. O avanço do Railan pela direita. Vai dar opção o Thiago Real, hein? Aí o Railan. Olhou para a área. O cruzamento para a Chiesa! De voleio! Bonito lance! Ele foi de encontro à bola, se jogou. E ela foi à esquerda do gol do Luiz. Aí de novo na repetição. Cruzamento sob medida. Chegamos a 43. Olha o Bahia. João Paulo. Bom passe do João Paulo para o Max Biancucci. Procurou no meio o Chiesa. Recebeu. Olhou para trás, viu? Railan. Manda para a área. Subiu. Joilson para atirar. Aí o Bahia vai apertar de novo. João Paulo. Para o Gustavo. Abertura total de jogo para o João Paulo Penha. Está aí a oportunidade dele se redimir. João Paulo. Bola enfiada. O Luiz deixou passar. João Paulo. Chiesa. Boa deixada para o João Paulo. Sai o cruzamento para a área. Roger de cabeça! Essa foi mais perto ainda. E o Roger estirado no gramado. Se jogou na bola. Para ganhar dos zagueiros. E para causar perigo ao gol do Luiz. Mais uma vez. E é numa dessa. De tanta existência. O Sampaio Correia. Fora de casa em São Luiz. Pode ser superado também pelo Náutico. Se o Náutico vencer. Tem o mesmo número de vitórias do Paissão. Olha o cruzamento. Cabeçada! Tá! Marredi! GOOOOOOOL! E... É do Bahia! É de Chiesa, número 9. O artilheiro. Tá lá pra isso. Pra fazer a festa do torcedor do Bahia. Aqui na Arena Fontenova. Aos 43 minutos. A Fontenova enlouquece com o gol de Chiesa. No cruzamento. Cabeçada mortal. Sem chances para o goleiro Luiz. O Bahia abre o placar. Finalzinho de jogo. Chiesa, número 9. Cruzamento sob medida do garoto Vitor, hein? E o Chiesa, implacável. Faz o gol que vai dando a vitória ao Bahia. 1x0. Martelou. E foi pelo jogo aéreo, Alain. É, pelo jogo aéreo que o Bahia usou e abusou nesse segundo tempo. Insistiu. Não tinha mais negócio de troca-passa. Vamos tentar a jogada. Era só cruzamento na área. Só cruzamento na área. E Chiesa, mais uma vez, decisivo no time do Bahia. Chiesa. Chiesa.